Música Ministro, Presidência e Conselho-Ministro propõe em Toconha 13 em Orçamento Geral do Estado Tinarim Rua, Orressão Lima. Ministério, Presidência e Conselho-Ministro, remoto com a instituição Sira Nebeto Tela e o Ministério Refere, apresenta plano Orçamento Tinarim Rua, Orressão Lima, para o Comitê de Revisão do Orçamento. Nuneja foi na Presidência, Vice-Ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Hugo da Costa Esplica, e Orçamento Rua, Orressão Lima, para o Ministério, Presidência e Conselho-Ministro propõe em Toconha 13 em Orçamento. 4 milhões de tal cobram a necessidade de atividades, despesas, rutinas, que o Ministério, Presidência e Conselho-Ministro, ija, salário de vencimento, vencimento, serviço, capital menor e transferência. E o assuntamento 2024, o Ministério, Presidência e Conselho-Ministro, nos seus turnos, ija, 6 milhões e tal, a tina ainda, ija, 4. E nós também, ija, separação, ija, hoje, plano Orçamento 2025, ija, ija, Secretaria de Estado de Comunicação Social, ija, prepara, ija, xerobolo autonome financeiro, ija, ija, ministro, presidência e Conselho-Ministro, ija, correm montante aude, ija, além de neziramos propõe um orçamento adicional ba questão infraestrutura, ija, palácio-guverno, nomos, ba assuntos, ija, xerobolo autonome. Administração central, ija, edifício central, guberninian, entao, apresentamos adicional balut, tambaite presidial, rehabilitação, edifício central, palácio-guberninian, nebeke, tinambarac, nilarangunan, lahalo, manutenção, ija, gestão, ija, balu, que ita, halo, batu, separação, batu, gestão, utilização, edifício, ninian, ou, most, parlamento nacional, ninian. Ija, adicional, ija, despesas pendentes balu desde 2006, batu, pagamento, eletricidade, nebeke, desde 2006, sedau, halo, e, tamba, gestão, ba, quadro, be, eletricidade, ninian, fornece, ba, edifício, ah, guberninian, palácio-gubernin, ho, edifício parlamento nacional, durante, ne, ija, quadro, ija, det, e, la consegda, identifica, gastos, ba, parlamento, ninian, gira, gastos, ba, guberninian, gira, palácio-gubernin, gira, e, fenda, semana, li, ho, ba, gestor, halo, gestão, ija, entre parlamento, gobernin, ho, o EDTL, consegue, ija, unha, separação, ba, fornecemento, eletricidade, direta, ba, parlamento, a, direta, ba, plaza-gubernin, tanem, ija, moza, adicional, ba, ida, dividas, duzentzentemil dolar, amerikan, ida, be, dividas, zida, eletricidade, ninian, ne, um, yang, quinientuz mil, depes, zida, selog, ba, interlocutor, ninian, ba, kampo, mina, Greta, Sunrise, yang, anisa, interlocutor, nebe, tutel, wa, senyor, ministro, presiden, e, conselho, ministro, ne, o, duzentu, cincuenta mil dólares. Tuir, portal, transparência, o, si, governo, dadau, ne, execução, orçamento, geral, estado, tinang, ne, ban, ministério, presidencia, conselho, ministro, fun, atingi, por cento, limanul, resimvalu, aderito, simenes, benvindas, simenes, zi, amen.